Para incentivar os pais dentro desse novo processo de gestação, do aleitamento, do puerpério, com a chegada desse bebezinho no seio familiar, é necessário que haja uma preparação prévia desse pai, desde o acompanhamento às consultas, desde as idas ao pré-natal, se inserir dentro do contexto do novo quartinho do bebê, das compras junto com a mãe, essa sustentação, esse suporte emocional é muito importante nesse começo dessa nova etapa que vocês estão enfrentando. E é isso que vai dar maturidade a esse pai para se sentir inserido dentro dessa nova rotina da família. E esse medo que o pai sente às vezes inadequado dentro dessa nova realidade, acaba se perdendo porque ele vai se adaptando aos poucos a essa nova rotina. Então acaba que perde o medo de segurar, que se sente mais seguro nos cuidados com o bebê, das trocas de fraldas, dos banhos, de ajudar a botar para dormir. Você não vai amamentar, pai, mas a rotina não é só o aleitamento. Então dentro desse novo contexto existem os cuidados com a mãe, que é tão importante quanto os cuidados com o bebê. E é esse suporte que a gente precisa, né? De você tirar os conselhos que não são adequados, os telefonemas inapropriados, controlar as visitas, as contas de casa, tentar tirar os problemas dessa fase. E ajudar a mãe dentro dessa nova rotina. Isso é muito importante e é o que a gente precisa. Um ombro amigo, um companheiro sempre presente.